Ei, senhora, por favor, entra dentro dessa cocheira ligeira pra você salvar a sua vida. Quem tá falando? É uma voz que tá aqui pra proteger a senhora. Ó, a senhora agora tem que ficar rodando aí dentro, tá vindo uma doida. Ela vem louca da cabeça. A senhora fica rodando pra deixar ela tonta e ela não conseguir te matar. Quem passar aí, a senhora chama pra ficar dentro dessa cocheira e amarrar a senhora, viu? Tá bom. Pronto, agora a senhora tá protegida. Ei, moço, entra aqui dentro dessa cocheira pra você me contrajer. Minha filha, pra que que eu vou ficar dentro de uma cocheira velha? Essa cocheira velha tá só sujeira de vaca. Não, ela tá muito limpa, só tem uns bagatinho de mim. A senhora até é doida, menina. Sai desse sol, vai pra casa curar dos teus rematismos. Doida é você, hein? Meu Deus, eu não consegui salvar esse rapaz. Eu vou matar esse homem agora. Ai, o que é isso? Por que que eu tô rodando? Por que que eu tô rodando dentro dessa cocheira? Essa cocheira é amaldiçoada. Ai, que ódio, que ódio. Mas eu vou matar aquele rapaz ali. Ai, eu vou agora. Obrigado, meu Deus. Botaram essa cocheira em meu caminho. Ela é um anjo.